Olá, eu sou o Dinei Moraes, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Sou amigo de Jesus e faço parte desse projeto Instituto Jesus Cristo. Espero que vocês estejam bem e prontos para continuar a leitura do nosso livro devocional O Caminho de Stanley Jones. Estamos na semana 27, sábado. O título é Ele Agarrou o Mundo Pela Calda. Gostaria de fazer uma leitura bíblica antes de iniciar a leitura do nosso devocional de hoje. A leitura bíblica está em 1 João capítulo 5, versículos de 1 a 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao Pai, ama também o que dele foi gerado. Desta forma, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor de Deus. Olha só, obedecer aos seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados. Todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é aquele que vence o mundo, se não o que crê que Jesus é o Filho de Deus? Olha só, vou repetir. Quem é aquele que vence o mundo, se não o que crê que Jesus é o Filho de Deus? O devocional diz o seguinte. Muitas pessoas pensam que o caminho é difícil. Fato é que o caminho da transgressão é difícil. Um jovem orou. Ó Deus, aqui estou. Tu sabes tudo ao meu respeito. Tu conheces os meus pontos fortes e fracos. Eu sei o que fizestes para o meu pai e sei o que fizeste por Quinten Warner. Se puderes fazer algo por mim, a hora é esta. E realmente era a hora. Ele descobriu. Você não precisa lutar contra si mesmo e contra seus pecados. Transforme sua disposição interior ao se render ao amor e essas coisas desaparecerão. Eu estava a bordo de um navio coberto de gelo e neve, prestes a sair de Nova York. Por que não limparam o navio? Não o limparam. Dois dias depois, a corrente do voo do Golfo derreteu tudo. O clima alterado fez o que a luta contra o gelo e a neve não faria. Transforme sua disposição interior. O vice-presidente de uma empresa estava irritado, doente e não tinha um amigo verdadeiro. Eu não tenho uma filosofia de vida? Disse com tristeza. Ele começou a ler. Is the kingdom of God realism. Eu acho que pronunciei certo essas palavras em inglês. E agora tem uma filosofia de vida. Na verdade, ele tem a própria vida. Um amigo descreveu assim. Ele agarrou o mundo pela cauda. Um jovem testemunhou em uma reunião. Deus me disse. Meu filho, você precisa de uma boa limpeza. E pasmem, isso aconteceu. Deus apenas limpou o lixo para mostrar ao rapaz o que era real. Ainda há muito entulho. Por nós mesmos, não conseguiremos reconstruir o muro. Está em Nemias 4, 10. Quando o lixo foi retirado, os muros começaram a se levantar. Stardaly é provavelmente o mais célebre criminoso recuperado dos Estados Unidos. Ele passou 20 anos no mundo do crime. Era um criminoso apático. Na prisão, na solitária, vivia com ódio de todos. Em resposta à sua rebeldia, ficou com os pés e as mãos amarrados 12 horas por dia durante 15 dias. Ele era apenas pele e ossos. Nessa condição, Cristo foi ao seu encontro e a glória se derramou sobre ele e por meio dele. Todo o seu ser se despertou e foi transformado. Tinha medo de que o deixassem sair da cela. Medo de que esse sentimento desaparecesse. Os carcereiros ficaram impressionados e davam-lhe as escondidas coisas tiradas das mesas dos oficiais. Ele dizia que não podia aceitá-las, porque isso era desonesto. Eles tinham de deixar um homem como aquele sair. Sua inteligência foi despertada e ele escreveu vários livros. Olha o que uma transformação pode fazer na vida de uma pessoa. Agora, ele é um notável cidadão cristão. Um homem útil. Olha que transformação ocorreu neste homem. A oração de Staley Jones é a seguinte. Ó Cristo, sei que o caminho funciona e que nada mais funcionará. Sei que a vida aprova este caminho. Eu também o aprovo e dou minha vida inteira e totalmente a ele. Acaso posso reter algo? Amém. A afirmação do dia é a seguinte. Tudo o que é exposto pela luz torna-se visível. Efésios 5, versículo 13. Que devocional maravilhoso. E eu acho que você também pode achar que esse devocional é maravilhoso. Porque Staley Jones começa já logo de cara dizendo o seguinte. Muitas pessoas pensam que o caminho é difícil. Fato é que o caminho da transgressão é difícil. E ao decorrer e ver esses escritos de Staley Jones, nós vimos mais uma vez coisas que nos movem, coisas que nos trazem percepção de quão importante é ter Jesus em nossa vida. Porque ele transforma o mais pecador que pode haver no mundo em uma pessoa útil. E eu gosto disso porque essas palavras mexeram comigo. Por que eu digo isso? Porque Jesus pode transformar o pior pecador deste mundo em uma pessoa útil. Então, eu quero perguntar para você que está me assistindo. Mesmo que você tenha os seus erros, as suas falhas, as suas fraquezas, a sua ansiedade, qualquer coisa que possa hoje estar atrapalhando você de reconhecer Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, eu quero dizer para você que ele espera transformar você em uma pessoa muito útil. E você é útil. Você pode ter certeza disso. Por isso, eu trago aqui três coisas rapidinhas para você. Três coisas importantes deste devocional. Primeiro, fé em Deus. Querer que Jesus, ele é reconhecido. Jesus, ele está sendo reconhecido como o Senhor e Salvador. Que você possa ter fé em Deus e amar o Senhor e obedecer nos seus mandamentos. E que você possa transformar a sua disposição interior. Transforme a sua disposição interior. Como que eu faço isso? Como que eu transformo? Então, veja bem, segundo, transforme sua disposição interior abandonando o pecado e entregando tudo para Jesus. Cultive uma atitude positiva e receptiva para a mudança. Você pode mudar. Creia, Deus quer transformar a sua vida. E a terceira coisa que eu quero deixar para você aqui é permita a Deus conduzir você no caminho e pelo caminho. Como você faz isso? Reconheça as suas fraquezas buscando ajuda de Deus. E por último, confie em Deus para te conduzir pelo caminho certo. Por quê? Porque eu quero dizer para você e para que você escute em bom som. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Você crê nisso? Você crê assim? Então, eu peço. Deixe o seu testemunho para nós nos comentários. Escreva algo que Deus está fazendo na sua vida. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar você e todos ao seu redor. Então, cultive uma atitude positiva e procure se conduzir neste caminho para que você possa entender o plano perfeito que Deus tem para a sua vida. Que Deus abençoe e até breve no próximo Devocional O Caminho de Stanley Jones. Eu fico por aqui e espero ver você em breve. Até mais.